Aqui em Santa Rosa do Sul, onde também acontecem as manifestações, o fluxo de carro, de caminhões e de pessoas é um pouco maior. Algumas pessoas sentam em frente aos caminhões para que eles não passem. É conversado então com os motoristas e se eles aceitarem, eles conseguem então estacionar os seus caminhões. Foi conversado também com alguns empresários aqui da região que estão apoiando a manifestação e se disponibilizaram em ajudar as pessoas que estão aqui. Os seus funcionários, os que concordaram em participar, também estão aqui na manifestação em Santa Rosa. A gente está apoiando essa manifestação aí porque nós queremos o bem do Brasil. Não só aqui da município de Santa Rosa, Sombrio, mas no geral do nosso Brasil. Em prol da família, da religião, da religião e respeito a toda a nossa família brasileira. Nós estamos aqui pacificamente, tudo na base dos conformes, sem crítica, sem folia, não fizemos agazarra, nada, sem briga. Nós queremos uma pacificação nessa gestude que está aí a respeito do nosso Brasil. O que eu estou sabendo aí, eu acabei de chegar aqui, eu trouxe refrigerante, eu trouxe água e alguma coisa de alimento está ali no meu caminhão para distribuir para as pessoas que preciso. E muitos empresários que estão aqui, tenho certeza que trouxeram alimentação, está ali naquela barraca ali, para dar o sustento para todos esses caminhoneiros, guerreiros que estão aí para o bem do nosso Brasil. Bom, eu acredito primeiramente num Brasil livre de corrupção, que é o que a gente luta. A minha empresa fica aqui, alguns metros aqui atrás, RJ, interiores. E hoje, a gente acompanhou a movimentação ontem, mas hoje com essa encorpada que ela deu, juntamente com o comércio, a gente optou por liberar os nossos funcionários. Eu fiz uma reunião com eles, está na nossa rede social, até para não dizerem que foi opressão ou qualquer outra coisa. Foi liberado, eu pedi, se alguém quisesse vir, voluntariamente viesse, tá? E aqui está a minha equipe, tem alguns funcionários que estão aqui em volta, apoiam a causa, sabem da importância, sabem para quem a gente trabalha, que é uma empresa totalmente patriota e de direita. A gente defende os valores da família e defende o valor de liberdade para poder trabalhar e para poder correr atrás de um Brasil melhor. Então, todo mundo que está aqui veio de forma voluntária hoje, e eu acredito que estão aqui abraçando a causa, da mesma forma que eu, com muito carinho e amor na nossa pátria. Na pista sentido sul, os carros pequenos conseguem passar, ambulâncias também, mas os caminhões, não. Eles ficam paralisados aqui na manifestação.